Música Fala galera do Airsoft, eu tô aqui hoje com WE1911A Pra vocês Cromada Vocês vão acompanhar comigo o detalhe dela Aqui o manualzinho da WE Pra vocês M1911A Magazine Esse Magazine aqui da 1911 Pra 15 rounds Pra você Colocar 15 BBs aqui Puxou aqui Começa a colocar as BBs aqui por cima 15 rounds Magazine E eu estou aqui com ela WE1911 WE1911 Com empunhadura Preta, tá? Você vai ver aqui comigo Os detalhes dela 0.45 ACP escrito aqui em cima Tá? Você vai ver aqui Que ela é toda cromada Todas as travas, né? O gatilho O cão Aqui Todos cromados E liso do Magazine aqui também E você vai curtir o review dessa pistola Comigo nesse momento, tá? WE Mais uma Mais uma Mais uma W-Ext pra você WE1911 Essa pistola pesa aproximadamente 900 gramas Ela é full metal, tá? Todos os detalhes dela são em metal O grip só que não é Que é normal Até na pistola de verdade, né? Da arma de fogo também não é Mas ela é uma réplica Da M1911 Pra quem não conhece a história Da M1911 Participou da Primeira Guerra Da Segunda Guerra Mundial E essa Essa pistola tem história, tá bom? Você vai ver Comigo Acompanhar comigo Os disparos Ela vem com aproximadamente De 290 a 330 FPS De fábrica Depende Depende do gás que você utilizar Nós recomendamos Green Gas Pra lubrificação Da sua pistola, tá bom? E o propano também Às vezes danifica É um recuo mais forte Danifica Ou Acaba danificando O seu equipamento Mas Eu recomendo O Green Gas Pra você utilizar nela, tá? Acompanha comigo O detalhe da empunhadura aí Padrão da clássica 1911 Da Primeira Guerra Mundial É Na verdade A outra É a marrom, né? Essa aqui Vem na cor treta O grip Aqui tá A travinha de safe Quando você puxa Engatilhou ela Aqui também Tem uma trava Tem uma trava safe Atrás dela Na empunhadura Pra você Não conseguir disparar Sem Empunhar nela Sem pegar nela Do jeitinho que tem Certinho Colocar a mão aqui Certinho Pra você disparar O cão Acompanha comigo Detalhe do cão dela Muito bonito Todo em metal E se você não colocar Aqui a mão A mão na empunhadura Ela não vai disparar Tá bom? Aqui a travinha Pra você Tanto Tirar o slide Desmontar o slide Tira essa travinha Desmonta o slide E também Se você Quando ela para aberta A travinha Que vai fazer o release Do slide Voltar Tá bom? Vou dar alguns disparos Aqui pra vocês Acompanharem agora Essa Airsoft Disparando Tá bom? Curte comigo Os disparos Dela E espero Que você goste Dessa E vamos lá É um branco Violento Que essa pistola Tem Isso é uma Airsoft Tá bom? Não é arma de fogo E olha Que gostoso Disparar Com isso aqui Ela é muito Violento Tranco Muito gostosa Essa pistola E muito linda Também Tá bom O gás aí Então Quando você Dispara ela E não tem mais Munição Ela para aberta Né? E aí Você Tem que Recarregar Para voltar A disparar Tá bom? Tá aí Pistola M1911 Da WE Pra você Que curtiu Deixe o seu like Nesse review É Se inscreva No nosso canal Compartilhe Com os amigos Esse vídeo E se você Quiser adquirir Produtos De Airsoft Acesse a nossa Loja virtual AirsoftBrasil.com Até o próximo review Rapaziada Um abraço Tchau 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 Tchau